É verdade que o seu médico diz pra você que você não tem problemas com glúten? Você não tem alergia ao glúten? Ok, e o que é que o seu médico entende a respeito de nutrição ou de glúten? Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e eu vou com vocês aqui pra mais um vídeo, já pedindo a você pra se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Uma das maiores autoridades em glúten no mundo é um cara chamado Tom O'Brien, tá? Ele tem mais de 30 anos de estudos a respeito de glúten. O cara é fera, ele entende uma barbaridade de glúten. E você foi ao médico, o médico disse pra você não se preocupar que você não tem problemas com o glúten, mas você tá reclamando lá pro médico infecções recorrentes, asma, pneumonia, enxaqueca, dor de cabeça, problemas de Lick Gut Syndrome, que é aquela, problemas com permeabilidade intestinal, colite ulcerativa, doença de Crohn, má absorção dos nutrientes. Você tá reclamando pro seu médico lá que você tá com fadiga, tá se sentindo fraco, não consegue nem trabalhar direito. Ah, mas o que que isso tem a ver com o glúten? Ah, tem tudo a ver com o glúten. Você pode ter uma hipersensibilidade ao glúten. O que que é o glúten? O glúten é a proteína que tá lá no trigo, na cevada, no centeio, e até mesmo na aveia, né, que é aquele processo de contaminação cruzada. A aveia, ela é processada no mesmo maquinário, nos mesmos moldes de armazenamento do que esses outros que eu acabei de falar, e ela acaba sendo contaminada. Essa proteína, ela é de difícil absorção, ela é de difícil quebra pelo intestino e pelo estômago, e daí você corre o risco de ter uma absorção dessa proteína que não foi quebrada de uma maneira adequada, tá? O jeito, o jeito fisiológico de você absorver proteína é quando ela é quebrada em aminoácidos separados, sozinhos. O aminoácido é a unidade básica da proteína, uma, tá? Uma proteína é feita de várias aminoácidos, vários aminoácidos. Aí, o aminoácido, ele tem que ser absorvido praticamente sozinho, solitário, tá? Pode ser que você absorva dipeptídeo, que são dois aminoácidos, tripeptídeos, que são três aminoácidos grudados um no outro, polipeptídeos, que são mais de dez aminoácidos grudados uns nos outros, e a proteína em si são vários aminoácidos ligados uns aos outros, né? Proteína inteira. Geralmente, ninguém absorve uma proteína inteira, a não ser que você tenha um problema muito grave no seu intestino que passe proteína inteira, né? E até mesmo os polipeptídeos vão causar problemas, principalmente doenças autoimunes, tá? Doenças autoimunes podem estar ligadas a problemas com glúten. O que você tem de doença autoimune? As mais famosas é lúpus. Você pode ter também problema de tireoide de Hashimoto, que geralmente é uma doença autoimune. São muitas que eu não vou saber nem citar todas elas pra vocês aqui, mas são muitas mesmo, e elas podem estar ligadas sim ao glúten, tá? Segundo o Tom O'Brien, que é uma das maiores autoridades em glúten do mundo, geralmente todas as doenças autoimunes, elas podem ter uma ligação muito grande com essa coisa aí do glúten. Até mesmo fibromialgia pode também estar ligada ao glúten, ok? Fibromialgia pode estar ligada ao glúten sim. E muitas outras doenças consideradas doenças autoimunes. Pois é. Então como é que você vai saber se você tem problemas com o glúten ou não, já que o seu médico suspeita? É, você não tem, mas você tá com essas doenças todas. O que você pode fazer? Ou você pode fazer um exame específico pra ver qual tipo de alimento que você tem alergia ou supersensibilidade e hipersensibilidade. Ou você pode simplesmente fazer um processo que não vai te custar nenhum dinheiro, tá? Você vai tirar o glúten por 30 dias e vai ver o que vai acontecer. Nesse caso seria muito interessante, junto com o glúten, você tirar também o leite, porque o leite também é muito alérgico. Não é só alergia à lactose que causa problema não. Tem mais outras coisas aí também que provavelmente o seu médico nunca ouviu falar sobre isso. E é interessante. Se você tirar isso daí por 30 dias, leite e glúten, e te der uma melhora muito significativa, isso significa que você tá no caminho certo. Você não precisou fazer um exame muito caro, porque os exames pra ver compatibilidade alimentar são bastante caros, né? E você tá, digamos que aí, resolvendo o seu problema. Ok? Pois é, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Foi um vídeo bem rapidinho, mas muito eficaz pra você, tá? E você que se interessa por saúde, você que se interessa por aprender, ter conhecimento a respeito de saúde do seu corpo, fisiologia, oligoelementos, vitaminas, minerais, você pode fazer uma faculdade de naturopatia. A faculdade de naturopatia vai te dar todos esses conhecimentos. São apenas dois anos de curso na faculdade. É totalmente online. Você vai fazer aí do conforto do seu lar com aulas ao vivo, diretamente com o professor, onde você vai poder tirar dúvidas aí pela internet. E no final desses dois anos, você vai se tornar um terapeuta naturopata. Você vai aprender várias disciplinas, vários procedimentos pra você evitar doenças e pra você tratar doenças, tá? E no final dessa história toda aí, você vai se tornar um profissional da área da saúde, que vai trabalhar com métodos naturais, tá? Você vai poder ter os seus próprios clientes, sua própria clínica. É interessante pra quem tem loja de produtos naturais também. Então, é um curso muito bacana, uma faculdade muito bacana, tá? Você pode fazer ela em extensão universitária, em pós-graduação, e você pode fazer ela também em doutorado. Eu espero que você pense bastante. É um investimento que você vai fazer pra o seu futuro, e quem sabe você pode aí, ao final de dois anos, estar aí com as suas credenciais, os seus certificados pra você exercer uma profissão na área da saúde.